Magníficos! Eu quero ouvir vocês cantando comigo Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser Eu quero ouvir vocês cantando comigo Por amor, eu quero ouvir vocês cantando comigo Abre todas as portas do meu coração Enfrento-me na volta por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois é que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Amo você Eu amo você Eu é que amo todos vocês Eu amo você Você tem essa branca nesse meu coração Eu amo você Estou lhe confiável entrego em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Sim É tanto amor que esqueço até de mim Uou, 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 uou Uou, 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 uou Agora, chegou aquele momento muito, muito, muito importante No qual todos vocês vão se transformar na voz da banda Magníficos Porque no coração da banda Magníficos, cada um de vocês tem carta branca Então solta essa voz e canta comigo assim Você tem carta branca nesse meu coração Eu falo com você Estou de confiar, me entregue em tuas mãos Canta mais uma vez, solta essa energia Você tem carta branca nesse meu coração Eu falo com você Estou de confiar, me entregue em tuas mãos É tanto que Mas eu não esqueço de vocês, jamais Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar Sim É tanto amor Que esquece Que esquece Eu esqueço até De mim De mim Yeah 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 Amém.